Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu sou o Francisco José e no vídeo de hoje Eu tô trazendo aí uma informação Aqui pro canal, que assim que o canal chegar Aos 11 mil inscritos Que já tá quase aí na faixa Eu vou fazer uma live, eu acho aqui Especial e também vou começar a fazer alguns vlogs Alguns passeios aqui na minha cidade Mostrando pra você Alguns pontos turísticos Igual aqui eu tô nessa Onde fica a caixa d'água da Copasa Como dá pra ver E eu quero mostrar pra vocês em breve isso aqui Tem até isso aqui E em breve eu vou mostrar pra vocês Um passeio por toda a minha cidade Mas em breve eu trago um especial aqui pra vocês Aqui ó, tem até essa tampa aqui Copasa E aqui na verdade é um ponto turístico Que tem algumas peculiaridades E tem uma vista incrível Pra minha cidade, mas em breve eu trago pra vocês É isso, se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Caso ainda não seja inscrito ou inscrito no canal Já se inscreva, clica no botão inscreva-se aqui embaixo E ativa o sininho pra receber mais vídeos como este Falou, abraços, obrigado e tchau